...esquadra com seu pilotão. Então, o fator primordial pra ser de um um milagre de assalto, na Brava em si, que eu posso falar por si só, é o inglês. Então tem que falar inglês. É o básico. Aí foi entrega de medalha, hein? Aí foi um cerimonial, foi de alguns militares que estavam na munição anterior. Aí o Levy recebeu um quadro, o Romeu recebeu um quadro também e eu recebi duas medalhas, né? No caso, você falou que é uma da Romênia, o de cá é austríaco e é o atual comandante. No caso, como é essa escolha de patentes? Como funciona isso em relação a lá? Tá. Esse camarada aqui, ele era do exército austríaco e é por antiguidade. Antiguidade na Ucrânia? Antiguidade de lá. Tem muitos antigos que estão lá e o camarada não se identifica como um comandante. Um posto de comando, hein? Um posto de comando. Então, às vezes, um camarada que exerceu uma função no seu país, que foi um, por exemplo, foi um tenente do exército brasileiro. Poxa, o cara se identificou, fala inglês bacana ali, tem tem um espírito de líder, né? Líder não é chefe. Líder, líder. Totalmente. Ainda mais no cenário desse. Exatamente. Líder, líder. O camarada que tá ali na ponta da lança também, junto com com todos. Então, o cara vai e se identifica aí. Essa é a função de líder. Mas é questão de antiguidade. Aí, no caso, em relação às patentes lá, como funciona? A graduação de lá é soldier, é soldado. Aí, depois, você vai subir na caporal. Mas, atualmente, tá tendo uma instalação, né? De quadros de antiguidades. Por exemplo, se eu continuasse lá, eu seria um dos soldados mais antigos da minha unidade, né? Então, possivelmente, ia receber uma certa graduação ali. Mas, tá começando a se organizar mais. Tá começando a ficar um pouco mais organizada essa parte logística de antiguidade, de posto de graduação. Porque, a princípio, foi tudo... Não, a princípio, foi só voluntário, né? Na agonia mesmo. Igual no início do conflito. No início do conflito, foram muitos voluntários. E, depois, as coisas começaram a se organizar mais. O que tá acontecendo agora. Ficou quanto tempo lá mesmo? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Nesse ano e quatro meses que você ficou lá, situação que você viu sua vida mais em risco aí? A situação que eu presenciei assim foi a missão. A missão que... Cheguei atrasado mesmo, irmão. Vai desculpando. Não vou me interromper, não. Não tem guerra, não. A missão que o Max, o Vinícius, o Gabriel, o Alex, que era o antigo comandante, se feriram nessa missão. Max já tinha sido ferido antes. Max já tinha sido ferido antes. É chevar o Coelho da posição. Aí, depois, ele voltou novamente. Infelizmente, agora morreu. Foi o último que morreu agora. E aí, nessa corrida, você falou que foi uma das piores. Essa aí foi taca, porque eu tava ponta, né? Tava ponta do primeiro GC. E... O Gabriel era o terceiro homem. Depois, o Vinícius. Foi quando o Vinícius se feriu também. E as coisas foram acontecendo gradativamente. A artilharia chega, identifica a gente no terreno, e os caras só vêm corrigindo a posição. Ah, tem uma esquadra há três horas. Só que eles estavam atirando há uma hora de relógio. Aí, vai, corrige a posição, ajusta a pontaria, e balaria. Só a artilharia caindo. A ideia é o quê? Procurar um Fox Road. Então, não é que seja cada um por si só, mas a ideia é chamar e convidar quem tá próximo de você ali procurar um abrigo, porque é diferente. É diferente de uma entrada de uma comunidade. Você tem um poste, você tem um abrigo ali, e já lá não. É um Fox Road, é um buraco pra você se abrigar. Da artilharia. Entende? Artilharia que você fala, no caso, é o que é o Morteiro? A artilharia é Morteiro, tem tiro de míssil, também carro-tanque, que vem a 10, 15 quilômetros de distância. Você escuta a saída, a gente consegue identificar a saída, só que a chegada, você não tem uma noção precisa. Não, esse daqui caiu aqui, o próximo vai cair ali. Não. Você não sabe onde vai cair. Ela pode cair na sua frente, como pode cair a 100 metros de você. Não tem um ponto preciso. É. Então, e tem outro detalhe importante. Quando a munição da artilharia cai, ela não cai. É fincada no chão, ela não entra no solo. Ela cai, e se espalha em um raio. É essa espalhação que acontece que o distilhaço vai pegar na perna, pega no braço, pega no rosto. Aí que está essa preocupação, de você ter essa noção. Não vai cair ali. Se cair a 100 metros, talvez não me atinja. Se cair a 50 metros, talvez pode me atingir. Então, é ter essa noção, base aí. E ao longo do tempo, eu vivenciei isso. Eu prevenciei isso. Prevenciei isso. Aí a gente vai aprendendo, vai aprendendo, vai ouvindo. Não. Está vindo de seis horas. Está vindo de trás de mim. Não vai passar direto. Então, você começa a ter um pouco de noção dentro do pelotão de assalto ali que você vai fazer no assalto. Você consegue ter uma noção, mais ou menos. Mas, genericamente falando, pegando tudo assim e falando, é uma roleta russa. É uma roleta russa. Você não sabe onde vai cair de fato. É uma loucura, né? Primeiramente, vou interromper, cheguei agora, tardado, vou lhe pedir desculpa. Obrigado. O pessoal que está em casa aí, a gente antecipou o programa para hoje. E eu não vim acompanhando, não sei o que vocês já perguntaram a ele, mas eu sei que você já contou a sua história, a sua história de vida, como você chegou até lá. É uma dinâmica totalmente diferente. A primeira pergunta que eu faço é justamente isso, como é que fica a família em casa? Porque a minha aqui já fica vendo bicho. E lá é outro sabor, né? É outra realidade, irmão. É um pouco difícil, porque o que mais me moveu a retornar foram os meus filhos, né? Os meus filhos, a Maria e o Joseph. Principalmente o Joseph, né? Eu preiniciei algumas cenas dele por videochamada que ele não queria falar comigo. Chateado. Na verdade, ele nem... Ele nem... Não foi uma situação de ele mesmo se chatear, mas foi uma questão psicológica dele. Uma questão psicológica que ele meio que se sentiu abandonado pelo pai, né? Então, a gente que exerce uma função, vocês dois que são pais, vocês sabem, a gente que exerce uma função presente na vida da criança e quando você se ausenta, a criança não tem uma base. Puxa, meu pai está trabalhando. Ah, meu pai está trabalhando em outro país. Às vezes, não é por questão de querer, né? É por questão de você estar exercendo sua função de fato. E a criança não tem essa noção. Ele não tinha essa noção. Você pensa em voltar, irmão? Não. Minha guerra aqui agora. Isso aí. Vai, vai, vai. Pretende vir para a polícia? É, estou estudando aí. Logo, logo, estou estudando. É isso aí, velho. Eu acompanho um pouco do início da história aí e tenho algumas curiosidades, algumas perguntas, né? A gente sabe mais ou menos o que iniciou essa guerra, mas você que viveu lá, que esteve lá, quanto tempo foi? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Esse período que você viveu lá, o que a gente pode esperar do futuro da guerra? Você acha que ela está no fim? A Rússia vai recuar? A Ucrânia perdeu? A OTAN? Como é que está funcionando para a gente que está aqui entender? Tá, só para vocês terem uma base, eu até estava falando com o pessoal esses últimos dias aí. Nesses últimos capítulos, o que aconteceu? Tiveram dez terroristas que adentraram em um... em um teatro russo. Eu vi esses últimos dias. E aí efetuaram um disparo, mataram quatro civis. Quarenta civis. Quarenta civis vieram a óbito. De início, o presidente Putin, ele só pronunciou após 19 horas de relógio. E a pronúncia dele veio direcionada e falando que foi pessoas enviadas da Ucrânia. Só que historicamente a gente sabe que a Rússia, ela tem inimigos praticamente em toda parte do mundo, né? Então, o Estado, o Estado Islâmico em si estava envolvido. Tanto que a... Assumiram o ataque. A ministra da defesa hoje russa, ela fez a entrevista falando que não foi da Ucrânia. E o Putin, ele falou que o pessoal tinha encontrado uma janela de escape após o seu ataque em Moscou e ia voltar para a Ucrânia. Então, essa é uma lógica totalmente diferente. Ou seja, tudo que ele está mentalizando e voltando a pensar é referente a ele dominar a Ucrânia. Porque o foco principal dele hoje, o foco principal do Putin hoje está 100% na Ucrânia. Ele sempre teve essa visão da expansão da mãe Rússia. Não, a Rússia tem que crescer. Ela tem que se expandir. Em contrapartida, os Estados Unidos sabem, junto com a OTAN, que se a Ucrânia perder essa guerra, quem está sendo a contenção ali da Europa que a Rússia não avance é a Ucrânia. É a divisória ali. Se a Ucrânia finalizar e perder essa guerra aí, a Rússia possivelmente vai daqui a 100, 50, 150 anos chegar na Europa e essa visão do Putin da expansão da mãe Rússia vai chegar. Pode chegar na Itália, pode chegar na França. Entendeu? E o Macron também sabe muito bem isso. O Emmanuel Macron, atual presidente da França. Muita informação encontra informação. É. A guerra física, mas uma guerra fria. Exatamente. Tem uma guerra de formação. Por exemplo, a Rússia, ela fala que abateu 300 mil soldados ucranianos. Só que, na real, na real, a gente sabe que é mentira. Quem está lá dentro sabe muito bem que não é isso tudo. Claro, ucranianos morreram, mas não nessa quantidade alertante que ele falou. Eu não posso falar uma numeração exata assim porque já morreram muitos ucranianos, muitos ucranianos. Assim também como já morreram muitos russos. Só ressaltando, antes que eu esqueça, teve uma missão bastante interessante que até me fez lembrar o Rio de Janeiro, na época de 2015 que a gente pacificou o Complexo da Maré. Eu estava em unidade de defesa nessa época e a gente estava fazendo um posto de segurança para as peças da artilharia ucraniana. Só que o comandante da espécie de artilharia queria um grupo designado para fazer uma adentração em uma casa que tinha um russos lá. Só que antes de chegar nessa casa, tinha um cemitério. tinha um cemitério lá. Nessa brincadeira a gente passou seis dias dentro do cemitério. Dormiu. Tinha eu perguntado esse no chat justamente da missão do cemitério. Passamos seis dias dentro do cemitério. Dormindo lá, a gente acampou, fez um camping lá. Dormindo junto com os mortos, né? É melhor dormir com os mortos do que os mortos. Eu ia falar isso aqui. Eu acho que o ser humano, o vivo, o ser humano vivo oferece mais risco do que o morto. Exatamente isso aí. Mas a galera que é supersticiosa deve ter visto o azar apetado ali na noite, né? E tinha uns colombianos com a gente na época. Até engraçado, né? Tinha uns que não conseguiam dormir e tal. Mas foram dois colombianos, eu de brasileiro, dois americanos. Aí a equipe, no caso, cinco. Não. Dois americanos, dois colombianos e um brasileiro de cinco. Cinco pessoas. só que tinha um ucraniano também que vinha e voltava porque as peças de artilharia estavam a certa distância e a gente tinha que tomar uma casa que estava sendo tomada por russas, por russos, né? Eles já estavam lá. E essa distância aí era um quilômetro, um quilômetro e meio, mais ou menos. Então a gente tinha que ficar lá na posição lá dentro do cemitério, segurando e tendo esse posto de observação para ver a movimentação dele de fato, né? Aí, beleza. Aí foi quando a gente passou a informação para o comandante da artilharia. Por quê? A ideia. A ideia principal era o quê? Era tomar essa casa, tomar essa casa porque o comandante da artilharia queria colocar as peças da artilharia, os carros tanques da artilharia, próximo a essa casa. Porque tinha as árvores lá que dava para abrigar. A ideia principal é o quê? Para que drones camincados não chegasse nas peças da artilharia e destruísse. Resumindo, tinham 12 russos dentro dessa casa. 12 russos. E a galera que estava comigo era um pessoal um pouco gordinho e tinha um muro na parte de fora. E aí, um bom malandro que a gente era... Eu pulei o muro, entrei, só que fiquei esperando o restante do pessoal. O pessoal não veio. Após eu subir e pular o muro, veio o segundo colombiano, desceu junto comigo. Depois veio outro colombiano, desceu junto comigo. Ficou. A gente todo mundo abrigado. E o pessoal lá dentro da casa, né? Eles ainda não tinham percebido a presença de vocês? Não tinham percebido a presença nossa. A gente já estava dentro do ambiente da casa, mas eles não tinham percebido. Foi um momento de noite. Eles estavam fazendo café, brincando lá dentro da casa. resumindo, todo mundo conseguiu entrar. Entramos. Entramos na casa, chegamos ao fundo da casa, percebemos que a porta de acesso ao fundo da casa estava aberta. E aí, fizemos aquela conduta. Entramos na casa, conseguimos pegar, tinham 12 deles, seis deles se renderam e seis tentaram resistência e foram para o barro. Mas, assim, é uma questão muito de trabalho técnico, né? Um trabalho técnico nosso. Porque essa situação foi uma situação... Foi uma situação atípica, no qual o último momento que eu tinha vivenciado isso foi no Complexo da Maré. Foi no Rio de Janeiro. Daí para cá, eu não passei a ter esse contato, porque eu estava em um pelotão e em uma unidade de defesa. Então, a gente não tinha começado a pegar missões ainda ofensivas, né? Aí foi que despertou a vontade e o desejo mais de ir para a unidade de assalto. Foi quando eu comecei a conversar com o César. Tentei convencer com o Wesley também, graças a Deus, ele não veio junto comigo. Ele está na Tchale ainda. Mas o Wesley, ele até se feriu também. Se feriu em uma missão de evacuação, foi evacuar um pessoal que estava morto na posição e uma artilharia pegou no tríceps dele. Mas graças a Deus, ele está vivo aí. Como é que funciona essa questão? Você falou que seis foram óbitos, desceram para a vala e seis se rendeu. Tem até um vídeo de alguém em uma situação de rendição. Tem um vídeo, Ariel? Eu queria entender como é que funciona essa questão. O cara se rende aí, acontece o quê? Ele vai preso? Ele vai mostrar agora aí. Foi nessa situação aí? Desses doze? Desses doze, não. Essa situação desses que vai aparecer no vídeo aí foi um pessoal que a gente pegou na trincheira. Não foi na casa, não. O pessoal da trincheira tem uma língua, tem uma língua internacional que a gente se comunica. Eles sabem, tanto que os ucranianos também sabem. Por exemplo, a língua internacional de rendição é o seguinte, é o camarada que está dentro da trincheira, ele amarrar um pano, seja qualquer for, qualquer cor do pano, que seja, em um pedaço de madeira, colocar esse pano para fora e balançar. É paz, é trégua. Isso significa... Estou me entregando. Isso. Estou me entregando. Estou me entregando, né? Mas a ideia é ter um avanço, mas um avanço técnico. Que pode ser uma transformação. Pode ser algo que ele está estou me entregando, mas estou em condições. Então a ideia é estar sempre fazendo um avanço técnico. O que acontece? Esse pessoal, eles de fato se entregaram, só que eles se feriram na supressão de fogo. Aí tem um trabalho que a gente fala de supressão de fogo. O que é a supressão de fogo? Tem uma trincheira. A gente vem a 200, 300 metros fazendo supressão de fogo. O que de fato é uma supressão de fogo? É lançamento de RPG, RPG ou míssil, com o 38.1, o famoso bocão, aquele CS, o Granada CS que o Choque usa para fazer a dispersão, dispersão da turba, garantia da lei da ordem. Então a gente usava o 38.1, só que a munição não era munição para dispersar, era munição ofensiva, de fato. Letal. Letal. Era elastomano. Entendeu? Elastomano não, granada não. Tinha esfera dentro. Vários estilhaços, né? Então onde caía, espalhava. Então um camarada que está dentro da trincheira, a ideia é o quê? Ele ficar acolhido, procurar um abrigo. Lembra que eu falei lá atrás que a trincheira é uma posição de defesa? Então o cara quando está sofrendo uma supressão de fogo, a ideia dele é que ele entre na trincheira, se abrigue e tente ficar o máximo possível de tempo ali. Aí é o momento que vem a infantaria varrendo. A gente vem varrendo, porém antes de entrar na trincheira a gente faz um lançamento de granada. Se o cara não se render, já morre na granada ali ou então se tentar ainda estiver vivo a gente dá um tiro de conferência e aí vai brincando. Essa situação foi na trincheira, hein? Aí foi o pessoal que estava se rendendo na trincheira. foi. Olha o anel esse vídeo aí. Aí está vivo ou está bom? Estão vivos, todos estão vivos.